Fala aí galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal original, tá? Inscreva-se no canal e deixa aquele like pra fortalecer e bora pro vídeo! Bora para o terceiro dia do evento, decisão das lâminas, que vai ser onda esmagadora. Aqui a gente vai ter o buff, eletricamente carregado aumenta o dano em 50, vaporização aumenta a reação em 50 e o congelamento aumenta o ataque do personagem em 50. Então, gelo, elétrico e pyro aqui vai ser bom, bora! Colocar no letal, eu vou utilizar esse time aqui mesmo. A gente vai pegando todos os buffs no congelamento, que aumenta o ataque e no pyro que aumenta 50% a reação, então, bem legal. São 11 inimigos. São 11 inimigos, tá? E passo fácil esse? Hummm... Bom, será que a gente consegue passar na dificuldade mais alta? Vamos tentar? Na determinação... O buff vai ser o mesmo. Vamos lá. Só que agora é 15 inimigos. Vamos ver quando tiver esses bichos maiores aqui, ó. Esse que transforma, se demorar, ele fica bem chato. E aí, ó, o buff se transforma e fica bravo. E aí, ó, o buff se transforma e fica bravo. É, tem bastante vida. Tem bastante vida desses dois aqui, então... Tá complicado. Tá complicado. E aí, ó. E aí, ó. Mais dois. Três, hein. Será que vai? Nossa, nem vi que o Khazor morreu Nossa É, não vai dar tempo Bota só mais esses três aqui, mas Se usar buff, dá pra passar esse, hein Tá mais fácil que os outros Pegar um time forte de congelamento É Mesmo achando que tem 42k e no Vapo Eles tem muita vida Então galera, comenta aí o que vocês acharam O que vocês estão achando do evento, né Em si Dá uma conferida nos links que estão na descrição Até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau